Na Umbra a gente veio, apareceu aí no Barco Boni novamente, novamente com o Felipe Tito, a última foi na tapeçada, tudo bom? Tudo bem, o que você acha aqui do Rui estar aqui na Barco Boni e na Rui de Ferro que é apresentado? Pois é, muito legal, é uma marca desse tamanho, vou apresentar uma marca desse tamanho também muito grande, uma feira desse tamanho que é uma das feiras mais importantes brasileiras do país, enfim, é uma mais concluída desse tamanho. Um beijo pessoal, muito bom, muito obrigado, valeu, é um prazer, valeu, obrigado meu E aí E aí E aí E aí E aí E aí